Também vou aproveitar de mandar aqui um fado em novo acaltei, que é um fado um bocadinho difícil para o cara, mas vou aproveitar de dar também o nome do fado da Marcos Azoana, que é um fado, e vou aproveitar a saco de outros nomes dele. Me quero tanto aos olhos teus, como o céu quer as estrelas, Me quero tanto aos olhos teus, como o céu quer as estrelas, Adoro essas peições velas, como um crente adora a Deus. Adoro essas peições velas, como um crente adora a Deus. Desde a hora em que virei, minha alma anda presa à nua, Desde a hora em que virei, minha alma anda presa à nua, Como eu ando atrás de ti, andou o sol atrás da lua. Como eu ando atrás de ti, andou o sol atrás da lua. Se o dia o sol se apagar, no infinito dos céus, Se o dia o sol se apagar, no infinito dos céus, Quero a luz do teu olhar, e o calor, nos lábios teus. Quero a luz do teu olhar, e o calor, nos lábios teus. Quero a luz do teu olhar, e o calor, nos lábios teus. Quero a luz do teu olhar, e o calor, nos lábios teus. Quero a luz do teu olhar, e o calor, nos lábios teus. Quero a luz do teu olhar, e o calor, nos lábios teus. Como é possível gostar de decair no espaço da alma? Obrigado por assistir.